partiu pegou a usa e já o trocador já vou em cima jama né no mole não ó vi tranquilão arrebentei ó tentando bala logo pra ficar esperto logo no início olhando pra passarinho correu não aguentou não correu pegar vou pegar adianta vou pegar vou pegar com certeza eu vou pegar eu quis trocar esse vermelho é covarde pra caraca trocar jogadores da de dentro já conheço já maluco não do mole pra eles não que só pelão tá teve limousine logo alonso maluco vou a pé não mané vou quebrando o amarelo vindo em mim peço que eu não vi ele ó ó mas vou pegar o brinquedo aqui ae voltar tranquilão no estilo sério caiu otário vai nem catar esse trocadinho aqui é tão pouco mané ah tá atirando em mim mané é ousado né tá bom então atirando em mim logo hoje os cara nem tática tem mané mais um tá de bobeira parceiro eu sou que nem taxista mané vou levando e para passando e levando mané essa bagunça e acho que vai ficar por isso mesmo tá maluco tão maluco maluco balonço mané o neném vem papai é minha fala sério tá de trancada a maravilha bora o o o o o pegar essa na época para aqueles que gosta de ficar em cima de prédio jogando granada aí eu quebro logo mané passo se der tempo eu que é você não pego um alvo mais fácil que eu não matei agora e que bagunça essa aqui mané e chego chegando tiro no canto da boca se dá um morre eu pego os dois colacho ah cachorro no meu carro sério cadê 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 você cadê cadê você achei toma toma foi mais um tá morto caramba meu sangue tá pequeno vou sair saindo vou sair saindo caraca ia sair saindo mané não tem pressa não maluco coisa que eu não tenha pressa o roxinho foi esperto mané quando eu tava trocando lá trocaria frenética com o cara e tava metendo um baile meio nem percebi mano foi ele que me matou mas tá tranquilo eu pego ele depois enquanto isso eu vou pegando esse verde aqui pra não ficar monótono na partida o vai a louco rapa é ó o Ah, peguei, né? Aquela hora me matou, né? Vem trocar comigo aqui na hora. Vem, tranqui, vem. Aqui, aqui, aqui. Ih, se mete não, mané. Aqui é a parada que é particular, parceiro. Vai ter tua hora de morrer. Atrapalhar, sério. Toma. Você que é meu alvo, foge não, filho. Vem cá. Ah, granada. Pode não, filhinho. Pode não que eu vim buscar você, mano. Vim buscar você. Olha o vermelho se metendo. Caraca, mano. Troca todo mundo, mané. Tem bala pra todo mundo. Segura aí, ó. Estola ainda pra te esculachar, ó, seu otário. Estola, ó. Vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Tchau. Põe de conversa depois. Para, irmão. Sou invencível, mané. Caraca, mané. Ah, ele tem que sair desse carro, maluco. Amarelo tá vindo atrás de mim, mané. Filha da mãe. Vou pegar essa criança aqui mesmo. Invencível, filho. Ah lá, Tony Montana, mané. Vou pegar essa criança aqui mesmo. Amarelo, chegou, né? Quer bala, né? Toma. Vem atrás. Pensou que eu tava fraco, né? Nunca eu tô fraco, mas nunca. Aí, isso, otário. Vai levar só de pistola pra lá, isso, otário. Por isso, eu acho que ficar com pouca munição, mané. Esses caras querem ver em cima. Aí, ah, tá. Tá, chegou a fugir. É ruim, hein, parceiro. Tá, maluco. Trocar comigo, mané. Ah, sim. Caraca, o cara não atira. Atira, mané. Caraca. Ah, maluco. Vou te destruir, mané. Deixa eu sair daqui. Toma. Caraca. Caraca, o cara me metralhou lá, mané. Ué, começando a festa sem mim, maluco. Que isso? Vocês começam a festinha aí, particular, não me convida. Entendeu? Um atirando no outro igual maluco. Trocar não foge não, filho. Não foge. Não foge. Não foge o outro, passa. Passa que eu vou te quebrar, mané. Pode correr. Pode correr, pode correr. Ah, saiu do carro pra morrer, cara. É melhor ficar no carro e tentar fugir, mané. O palhaço de helicóptero subiu no prédio lá, tá com a granada na mão. Ele acha que eu vou ficar aqui embaixo, recebendo a granada. Ah, tá bom, filho. Perder meu tempo com o fraco, não, mané. Tá dos peixão. Esse otário aí brincando de granadinha. Depois eu pego ele na pista depois. Oh, vem, 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 vem. Ah, achei. Ih, mané, quebrou até a parede. Corre não, não se esconde. Cadê meu pequeno lobinho? Bagunço, irmão. Bagunço, parceiro. Polícia. Olha o desespero do cara, mané. Vê, fui lá buscar o helicóptero. Na pista não conseguiu comigo, ó. Agora tá de helicóptero aí, ó. Desce daí, velho. Quer que eu sou otário? Tu acha que eu vou ficar aqui pra tu me pegar, mané? Vem cá, desce pra ele trocar, otário. Desce aí, ó. É o verde, né? Vou pegar depois. Vou pegar depois. Desce aí, ó, palhação. Na pista não dá pra tu não, mané. Então tu pegou o helicóptero, né? O otarão. Seu otário. Ah, vem. Tá pensando que eu sou esses buchos aí, mané? Palonço, parceiro. Vai lá, ó. Tô detonando, mané. Parem, irmão. Esse negócio aí dá certo comigo não, filho. Tchau, tchau, tchau. Olha lá, mané. Olha, Alonço. Agora eu vou cumprir alguns manatos de busca e eliminação agora. Polícia na área. Tô chegando aqui. Ué. Cadê o meliante? Cadê o meliante? Cadê o meliante? Tá na área. Rache. Ué. Tiraram o policial, mané? Sabe que isso é crime, não? Hã? Que é? Eu esqueci, não, cara. Que você andou me matando. Naquela hora, na covardia. Eu não esqueci ainda. Eu sou rancoroso. Te arrasei, mané. Maluco. Próximo aqui, né? Se tá pertinho. Vai ser perto, mané. Vão, 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 vão. Aí, ó, seu otário. Ó, de novo. Fazer outro, mané. Vem. Quem mais? Quem mais? Quem tá mais próximo aqui da viatura pra rodar? Epa. Sério. Sério. Ah, neguinho. Aqui. Meu carro aqui, ó. Paradinho. Agora sim. Posso ir muito a pena, não, mané. Que os caras lá tão... Tão trocando tiro. Quem quer ganhar sou eu, mano. Entendeu? É tempo deles ficar trocando muito tiro. Aí eu não consigo fazer a pontuação. Caraca. Ah, depois eu pego... Engraçado. O verde não tá... Tá enfrentando ninguém, né? Dá um susto nele lá agora, mané. Dá um susto nele. Ô, espera. Ô, espera. Espera. O que aconteceu? Caraca. Caraca. Mentira, mané. A água virou o carro, mané. Você jogou muito, mané. Cadê ele? Vou pegar. Vou pegar. Com certeza. Corre, né, neném. Corre, pode correr, mas não pode se esconder. Dá só um susto nele só. Pô, o cara entrou online pra ficar fugindo, mané. Vou dar um susto nele. Vou mostrar pra ele como é que troca. Cadê ele? Achei. Oi, neném. Oi, neném. Oi, neném. Ué, no carro eu sou sinistro. Velocity Furious é 5, mané. Ué. Fugiu, espera aí. Tá de granada, covardão. Quer dizer, o cara não é trocador e ainda é covarde ainda. Espera. Quebrar, mané. Não adianta. Pode fugir, mas não pode se esconder. A cidade é grande. Mas eu te acho, mané. Pode correr. É por isso que eu gosto de ficar com carro esportivo, tá vendo? Essas horas agora eu pegava fácil. Esse carro aqui é horrível. Tá meio dirigir o babaca lá. Tá meio dirigir, ó. Bate na arma, todo ruim. Olha lá. Se que pilota, parceiro. Tá maluco? Aí, ó. Atirando e mirando, mano. Eu sou bom. Caraca. Rebeteu o cara todinho. Ah, pelo amor de Deus. Lace ladrão. Joga muito ladrão, mané. Rebeteu o cara todinho. O cara morreu sozinho. Ah, para. Correu de morte natural, meu irmão. Para, mané. Quer expulsar a marca lá. Quer me expulsar. Ah, só porque eu sou bom. Ah, pelo amor de Deus, mané. Por que eu sou bom? Ah. Estou dando prejuízo em vocês, né. Vai que é expulsar o campeão. Olha lá. Me tira na bala ali, ó. Expulsa na bala, parceiro. Vou posicionar vocês a jogar, mané. Vou atrás, mané. Vou atrás. Ah, mané. Estou na ativa, mané. Polícia. Cumpriu o mandato de busca e execução de novo. Vou lá, mané. Vou lá. Confronto. Partiu para o confronto agora. Agora. Agora eu vou pegar, mané. Agora eu vou de viatura. Polícia quer polícia, vai de viatura, mané. Pena que a cidade tem poucas viaturas para você. É difícil achar uma. Vou pegar. Cadê? Cadê os candanguinhos? Estou chegando na área aqui agora para averigar a situação. Polícia, polícia, mané. Vamos parar com a vagabundagem aí, mané. Vou chegar agora aqui. Cadê? Fazendo zona no parque, né? Vou prender, vou levar morto. Vou levar morto que dá menos trabalho. Não tem que ajudar. Achei. Armijando na árvore, né? Pô, o cara matou meu... O cara matou meu alvo. Ah, vai morrer. Vai morrer. Ninguém mandou eu se meter numa conversa que não é tua, parceiro. Atirando no policial. Tchau. Cala, mané. Troca comigo, parceiro. Vou atrás de mais um agora. Tranquilo. Vem buscar dentro de casa, mané. Mandado de prisão. O cara matou meu alvo. O cara matou meu alvo. O cara matou meu alvo. Ah, não. Agora é pessoal, mané. Tomeu alvo. Vai morrer. Esse cara só fica nessa granada, cara. Eu vou dar até a raiva. Eu queria trocar com ele. Eu e ele sozinho na tela. É só quebrar de sniper ele. Tem muito tempo que esse pé lá saca ou não. Aqui, ó. Fugindo aqui, ó. Ó. Aqui é a polícia, meu irmão. Você está preso. Aqui é a polícia. Ô, meu gajo. Polícia, meu gajo. Eu pego, eu pego, mané. Eu pego, eu pego. Polícia, meu gajo. Foge, não. Cadê ele? Cadê o motoqueiro fantasma? Cadê ele? Ah. Achei. Aqui, ó. Isso. Ah. Empinando a motinha. Que bonitinho. Que bonitinho. Só que você vai resolver. Se mete não. Vem não, Vê. De vez em que passa aqui e joga granada. Se mete na conversa, não. Ué. Você quer matar meu alvo. Isso. Caraca, meu sangue está na merda. Vou sair saindo, mano. Cego, Vê. Demora, eu acho que o laxo. Daqui a pouco eu estou de volta aí. Vou abastecer agora, que eu não sou atalho, né? Uma guerra, mas estou na trocação. Procurar outra viatura agora. Difícil achar a viatura aqui, mano. Enchei meu sangue com ele de voltar para o confronto. Pô, aqui estou um alvo fácil, mané. O sangue é muito pequeno, cara. Eu vou lá, bagunço. Ó, que carrão, mané. Depois eu pego ele. Deixa eu me encher meu sanguinho. Depois eu volto. Pô, o sangue era para estar por aqui, mané. Cadê o sangue, maluco? Caraca. Eu ando um quilômetro para pegar um sanguinho. Tá vendo o que é aqui? Não estou vendo. Caraca, lá embaixo, mané. Caraca. Bora, 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 boneco. Bora. Não perde tempo não, que os caras estão fazendo ponto e eu estou fazendo nada. Ó, eu vou voltar para a trocação agora. Falta só o colher. Agora ele faz. Opa. Que isso, mané. Tá maluco? Virou suicida, mané. Toma aí, seu atalho. Vem cá. Foge não, parceiro. Tá maluco, cara? Vocês estão drogando com o que é, filho? Papai Noel? Olha para mim, eu humilho, mané. Oh, voltou, né, criança? Voltou, né? Vou pegar, vou pegar. Bora, entra, boneco. Vai, 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 cá. Vai, cá. Antes que ele fuja. Vai, 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 vai. Vou pegar, vou pegar, vou pegar, meu coelhinho. Hoje é Natal. O Natal não, hoje é Páscoa, mané. Vou recolher os coelhos. Cadê ele? Acabar com a palhaçada desse carro aí. Colete, neném. Ah, agora eu estou invencível, mané. Eu de sangue cheio. Colete. Caraca, mano. O carro ficou preso. Sai. O carro ficou preso, mané. Pelo amor de Deus. Caraca, o carro ficou preso, mané. O outro que estava em segundo lugar deixou a partida. Não aguentou não, filho. Muita pressão. Muita pressão, parceiro. Tá lá, ó. Vou de novo. Ih, me imitando. Ah, não. O carro está... Ah, tome o estilo. Vou atrás. Agora sim, mano. Agora eu estou com a doze melhor. Vou lá. Caçado. Cadê o outro roxo? Tá junto, ó. Ah, tá junto. Cadê, cadê? Vou pegar, vou pegar. Oh, que bagunça isso daí. Bagunça é no Central Park. Para se não, boneco. Perto de mim, não. Valeu. Caraca, mano. Cadê o Amarelo? O Amarelo me vê. Parece até o Drácula quando vê a cruz, maluco. Cadê? Saiu saindo, mano. Vou entrar. Cadê ele? Pega ele. Pensa ficar fugindo de mim, mano. Ficar me evitando. Caraca, errei o porradão, mano. Sério? Hoje? Ah, caraca. Tirou sangue pra caramba, hein. Que ousadia, maluco. Caraca, errei o porradão, maluco. Vai ficar dentro do parque, não sai daqui, mano. Ah, furou o pneu. Tranquilo, parceiro. Eu acho que ficar no meio do mato não, que não dá pra mirar legal, mano. Tu não acha o alvo, entendeu? Um monte de mato. Eu acho que tem a visão limpa, mano. Da minha presa. Hoje é dia de caça, mano. E eu sou o caçador, mano. E os coelhos estão soltos, maluco. Ficar se divertindo sem mim, não, né? Calma aí. Como é que eu vou chegar aí, pessoal? Vou pegar um colete aqui, tudo. Colete baixo. Pronto. Estou indo aí, já. Vou deixar você sozinho se divertindo, não. Tá, eu... Fica e pega. Demorou, tá comigo Peguei, tá contigo agora Vem me pegar agora Essa manobra eu que inventei Se chama pega coelho Chegou a hora de desentocar aquele Aquele coelhinho amarelo lá Tô matando todo mundo Mas ele tá ficando pra trás Ele não morre Ele é especial agora Especial Vai morrer também Cadê ele? Tá lá embaixo trocando, sério Cadê o coelhinho? Vou desentocar ele agora Cadê ele? Ele fica aqui embaixo atirando Cadê? Cadê você coelho? Coelhinho Cadê você? Cadê o cara, mané? Engraçado Cadê o maluco? Eu não tô passei Não vi, mané Vou pegar, mané Vou pegar Cadê ele? Tá andando Tá andando Ah, vi Por isso que eu não gosto De ficar na floresta Olha lá, ó Espera, mané Vem cá trocar comigo, palhação Vem cá trocar comigo, palhação Vem aqui, vem aqui Corre não, corre não, mané Corre não que chegou tua vez Chegou tua vez Bora, mané Cadê, cadê, cadê Meu pequeno coelho Ah, parou Parou pra trocar, mané Tá com ousadia, mané Ah, tá ficando ousado Por isso que eu não posso dar mole, ó Então começa a ficar ousado Tá vendo? Tá de fuzil Nossa, que medo Que isso, cara Sério que tu é trocador? Se for de ônibus Nossa, o bicho tava de fuzil Tava se garantindo Que atirou em mim? Ah, não Você não Você aqui Ah, então Vai pegar um helicóptero, cara Pô, vai ficar no chão No chão eu sou o dono, mané Aqui eu sou caçador E você é caça, parceiro Olha lá, sujou meu carro todo Ah, não Corre Correu, boneco Corre não, bonequinho Corre não, meus coelhos Ih, furou Furou meus pneus tudinhos, mané Ah, vocês tão muito bananada, você, irmão Estão muito bananada Oh, que isso aqui, cara Ah, não Agora Agora eu tô fatal, mané Olha o brinquedo que eu arrumei Que isso, cara Novinho, ó Agora, mano Agora é tarde, você Agora é tarde pra você escapar Tô que nem tigre, maluco Ih, o TAC tá fazendo o que aqui? Vem me visitar? Foi Tomar um café comigo aí Segura aí, ó Bala, ó Agora eu tô aqui rápido que nem um guipardo, mané Eu tô caçando E os meus coelhos tão soltos Que Cheio de ousadinha Trocador? Ah Filho, eu no carro sou fatal, mané No chão eu sou eficaz No ar Nem se fala, mané Quase não Correu, mané Vou pegar, vou pegar Cadê? Cadê o meu coelhinho? Cadê o meu coelhinho? Escapou! Meu coelhinho escapou O que é isso? Quem tá tirando o filha da mãe? Pelas costas? Ah, o roxo Caraca, eles fazem uma confusão, mané Eles ficam tudo junto Coelho assim mesmo Cadê? Correu? Correu, boneco? Corre aqui Isso Vem pra cima de mim, vem Vem pra cima de mim Aqui, ó Aqui, ó Coelho, ó Maluco, rapaz Vocês não sabem fazer isso, não, cara Tem que ter estilo e ser bonito pra fazer isso Eu vou posto em cima do meu carro, mané Sabe de... Tem muito estilo, parceiro Além de estiloso Eu volto lá Ah, quer mais? Tá aí tu Apareceu, filho Achou, coelhinho Ô, coelho Não foge não, vem Vem cá, meu coelhinho Primeira vez que tu me mata, lembra? Eu no carro, mané Só lamento Lembra? No início do jogo ele me matou Eu guardei rancor, mané Eu sou rancoroso Entendeu? Eu tô indo aonde, mané Pensando que o cara tava ao contrário Voltar aqui Pegar aquele coelho lá O amarelo sempre escapa de mim, cara Que que esse cara tem contra mim Que ele não fica Entendeu? Não me encara Entendeu? Pegar um coelhinho aqui Caraca, essa grade aqui é sim Não dá pra pular essa grade aqui, não, mano Sobe, 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 sobe Não tem tempo não Posso nem perder tempo, cara Mano, tô na frente pra caraca Esse vermelho aqui Esse vermelho aqui é meu Pegar esse brinquedo aqui agora E vou à caça, parceiro Ah, esses posts são chatos Hoje na janta vai ter carne de coelho, parceiro Meus coelhos estão soltos Eu vou ter que capturar Ah, o amarelinho tá na pista É meu, mané É meu, vem Amarelinho tá na pista Ele é meu De ninguém Ninguém toca nele Ele é meu, hein Ele é meu Chamo o bombeiro aí pra vocês aí, ó Chamo o bombeiro Olha lá Olha lá não Que eu humilho, mané Corre, 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 corre Deu tempo Ah, neném Tá lá, ó Tô botando fogo na cidade, mané Amassou do carro Pô, esses caras são bananadas, maluco Carro não dá pra eles não, filho Tá maluco Pegar a arma aqui Que eu não gosto de ficar com pouca arma não Quando eu tô caçando Eu gosto de quebrar os três Seguido, mané Um atrás do outro Fala nisso Tem vídeo meu aí, ó Que eu quebrei três seguidos de sniper Na fila Fizeram fila pra morrer Maravilha Esse carro é Sério? Amarelinho assim Ah Que isso Meu carro novo Pô, amarelo Tu não tem essa habilidade Pra trocar comigo não Tu sabe que tu é meu coelho, cara Tu sabe Tu sabe que tu é meu coelho Tu sabe muito bem Como é que o coelho vai querer pegar o caçador? Tá maluco? Não foge não Eu troco, filho Sou bom, ó Tá toda atrapalhada no carro, ó Não dá não, mané Não dá pra vocês não, boneco Sou muito bom Pega esse pretinho básico aqui E vamos embora Amarelo brotou ali Tô com pressa Vou trocar, vem Quer comigo? Ló comigo Fazer um pouco de charme agora Fingir que eu tô com medo Vai cá, vem Ai, que medinho Ele me cercou Ai, que medinho Contar de um até três pra te quebrar Um, dois Um, dois, três Agora Corre, Nen Corre, coelho Corre De pistola ainda, mano Pistolinha pra falar Ah, só atiro de fuzil Não Atiro de pistola Doze Sniper Sou um atleta completo, parceiro Que isso? Que isso? Que coisa de essa? Que é? Ah, pra você que era Ah, tá a pé Vou quebrar Vou quebrar Caraca Caraca, eu troquei de arma, mano Burou pra caramba Me atrapalhei na arma, cara Não gosto de perder, cara Nunca Nunca Que eu embrulho teu cadáver Aí, de novo De novo Teimoso, hein Vem, vem Vem que eu pego Vem que eu pego Ah, pegou meu carro Eu queria aquele carro O carro verde Pô, sal de ré, hein Igual um maluco, mané Caraca Outra aí Vem Caraca, boneco Vou pegar o caçador maico Amarelinho Ih, achei Achei Ah, e agora E agora Pô Ah, que isso, mano A arma acabou na hora Que eu tô precisando dela Ela só tá de palhaçada Gosto de recolher bala, mano Por causa disso aí, ó Porque às vezes eu tô lá Esqueço de Que a bala acaba Palhaçada, mano A arma acabou na hora errada, mano Tô de carro, mano Vai vir Caraca Ah, tá de brincade Brincadeira, mano Olha lá Fiquei preso num buraco, mano Caraca Que viral fácil, mano Que merda é essa? Esse maluco só sabe usar a granada, cara Parece que ele não conhece outras armas, mano Caraca, irmão Só consegue ficar bom, mano Vou aqui, cara Vou quebrar esse cara Porque esse cara tá me incomodando, maluco Sabendo uma coisa Eu vou quebrar esse cara, mano Toda vez que ele passa Perfeito de uma granada Vou quebrar ele de pistola logo Agora ele tá fugindo Agora ele tá fugindo Ele fica, mano Ele sabe que eu sou bom E mete o pé, mano Olha lá Tô bolado com isso, mano Fica aqui, mano Espera Ah, vem Ah, toma Isso Ué Que isso, boneco Que pressa é essa de morrer Virou suicida, mano Tava querendo trocar, mano Eu troco, preciso Tá maluco Virou suicida, bacana Cadê os candaguinhos, hein Escondendo de mim Cadê os pequenos lupinhos E o roxinho tá aqui Cadê o roxinho Tá parado ele Tá correndo, não Tá parado Cadê ele Cadê o roxinho Caraca Que isso, mano Troca de aço, mano Caraca Atropelei Atirei Não morre Trocar o brinquedo, né, mano De aço, brother Vou bati pra cara Trocar o brinquedo Pegar essa criança aqui Eu sei que seja de aço, mano Vamos pro próximo agora Vamos pegar o próximo Vai, mano, isso aqui tá muito baixo, mano Pegar mais arma aqui, mano Arma aqui tá acabando a munição também Não gosto Deixar meus meninos apontados Entendeu Aí vão falar assim Ah Acabou a arma do Mark E ele não pôde rebentar Vou pegar então, mano Cadê as crianças? Amarelinho 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 Cheio de fome Vou matar Tá cheio de fome Não sou eu E aí, peguei, né Quer fazer minha tática? Tá maluco? Fazer minha tática, doido? Caraca Pensei que não ia morrer, mano Tem moral pra isso não, mano Cadê o outro? Vambora Eu tenho favorito pra matar não, mano Vem que estiver mais fácil De novo, vem Vou levar Vou levar Vou levar Ih, que Que é isso? Nem Nem era contigo, mano Eu ia pegar o amarelo Mas já que tu entrou no meu caminho, mano Vou levar Vou levar Depois eu pego o amarelo Calma aí, amarelo Não sai daí, não Aí Pronto Agora amarelinho Ah, tá aí, boneco Tá bom, vem Quebrei os dois, mané Tá maluco, rapá Tá maluco Hoje eu tô dando a aula Hoje é dia de treinamento, mané E eu que sou o professor, parceiro Os cara Os cara querendo copiar minha tática, mano Tá doido? Treinei muito pra isso, parceiro Vambora Demorou Cadê? Cadê a amarela? Tu mesmo Tu mesmo Cadê? Vou pegar Vou pegar Não foge, não Cadê? Cadê? Ah, roxinho Tá, tá bom Tu Vai estragar meu carro Sério Deixa eu te raula, parceiro Tá maluco? Amarelinho, tu é meu Bagunço Bagunçado essa criança Cadê? 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 Fugiu, né? Tá parado Tá ousado, hein Tá ousado Ah, festinha sem mim Ah, tá bom Tá bom Um e Cadê? Eu venho que eu tenho quebrar as duas Corre, filho Corre Corre, filho Chama o bombeiro Chama o bombeiro, parceiro Ah, quando eu venho que eu tenho quebrar as duas Não tá acreditando Quebra as duas, mano Pensando que eu tô de bobeira, irmão Cadê? Cadê? Caraca, mano Sou mal, mano Marial, agora é tu Eu tenho que trocar de carro agora O carro não aguenta, né? Matar dez vezes Essa aqui é mais bonita É emoção pura, mano Eu faço cinema, parceiro Queria que um saísse, mano Pra ficar mais interessante o jogo E aí Abertura Me que you have a balance Wahoo Let me go terrible Because I need something that's what I could史 , not all As I and Jimmy zrobić but Tá lá, mané Boi o garoto igual um rato, mané Tô saindo, tô saindo, mané Pra caça Tá, pegar mais arma Eu tô com pouca bala, não gosto de economizar bala, mané Tá de carro também Caraca, essa partida vai entrar pra história, maluco Foi a melhor Caraca, essa partida vai entrar Maluco, rapaz, tirar em mim Mão, tá? Mão, tá? Mão, tá? Mão, tá? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL